Atente, presta atenção que essa aula aqui de tabela periódica vai ser muito importante para você conseguir acertar muitas questões que ao longo do tempo vem se repetindo na prova da UERJ, beleza? Tabela periódica, pessoal, ela tem aí a organização dos elementos, tá? Por ordem do seu número atômico, do seu número de prótons, tá? E eles são agrupados, basicamente aqui, por famílias e períodos. Então, vai aqui, começando pelo hidrogênio, pelo hélio, lítio, belírio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, assim por diante. Esses números aqui de cima, beleza? Eles são as famílias dos elementos químicos. Começando aqui pela família 1, família 2. Lembrando que a família aqui, elas são chamadas também de família A. Então, você pode ver aqui 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A, beleza? Isso aqui diferencia os elementos pela sua classificação, principalmente do número de elétrons que ele vai ter na última camada eletrônica dele. Isso significa dizer que se o elemento é da família 3A, ele vai ter 3 elétrons na última camada, tá ok? Então, você consegue diferenciar isso aqui. E aqui a gente fala também muito da teoria do octeto, né? Que o objetivo dos elementos químicos é ter, de forma bem genérica, tá? 8 elétrons na última camada e alcançar a organização dos gases nobres, que são os da família 18 ou família 8A, que é o hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio, beleza? É basicamente a organização mínima que você precisa saber, tá? Então, como eu falei, aqui nós temos as famílias, que começa aqui a família 1A, 2A até a família 8A. Nesse meio aqui, nós temos a família B, que são dos metais de transição, tá? Eles não possuem necessariamente a mesma dinâmica da família A, por isso que eles são classificados de formas diferentes. Então, aqui eu tenho 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, que eu tenho todo esse grupo aqui, 1B e 2B, ok? E aqui embaixo eu tenho aqui as famílias dos actinídeos e dos lactinídeos, tá? Que ficam dentro desse bloco aqui, porque são elementos diferenciados. Se você der um zoom aqui, você vai ver que aqui em cima no elemento, né, eu tenho algumas referências. Logo em cima aqui no canto superior esquerdo, eu vou ter o número atômico, tá? O número de prótons, né, que esse elemento tem, e o que vai diferenciar ele na tabela periódica. Logo abaixo do número aqui, tá? É muito importante falar, a gente tem aqui o número, beleza? De massa, massa molar desse elemento, que é muito importante. Como a gente já usou em diversos cálculos, né, eu tenho aqui o do hidrogênio, que é 1, oxigênio, 16, né, o nosso carbono, que é 12, são os principais que a gente vai utilizar aí, muita coisa em químico orgânico. Então você vai ter abaixo esse número aqui, que é uma das coisas mais importantes pra você saber, tá legal? Aqui a tabela já faz referência, né, ao número de mols, né? Aí, o número de mols nada mais é do que uma quantidade, né? Então eu tenho ali, por exemplo, eu tenho uma dúzia, que é 12, meia dúzia, que é 6, eu tenho uma dezena, que é 10. Eu vou ter um mol, um mol é uma quantidade, que é 6 vezes 10 a 23 elementos, beleza? É um número que significa uma quantidade. E ele se refere à constante do alvrogado, né, que a gente fala aqui. A constante do alvrogado, né, é 6 vezes 10 a 23 partículas por mol, né? E aí, o que mais você precisa saber dessa parte da tabela periódica simples, que a UERJ adora cobrar, tá? Você precisa saber também que as linhas, né, horizontais são chamadas períodos. Então aqui nós temos, né, assim, ó, as famílias, e assim, ó, na linha horizontal, beleza? Nós temos os períodos, beleza? E o que eu tenho, né, de especial nesses períodos? Primeiro, o período, ele serve para você localizar o elemento. Se eu te digo que o elemento, ele faz parte da família 5A, está no quinto período. Então, opa, família 5A, aqui. Quinto período, tem período 1, 2, 3, 4, 5. Opa, é esse elemento que eu estou falando, beleza? Ah, o elemento faz parte do terceiro período da família 1A. Então, família 1A, primeiro, segundo, terceiro período. É desse elemento que eu estou falando. Isso aqui faz com que você se localize dentro da tabela periódica, beleza? Famílias e períodos. E os períodos, né, todos os elementos que estão no mesmo período, eles têm aqui a mesma última camada eletrônica. A última camada, a sua camada mais externa, a camada mais de fora da sua eletrosfera, é a mesma. E aí você deve lembrar, né, que a gente começa ali com a camada K, L, M, N, O, P, né, fazendo essa extensão, olha, os números de elétrons que cabem em cada camada, né, 2, 8, 18, 32, você consegue fazer isso, né? Tem também o diagrama de Linus Pauling que trata essa questão, que você vai lembrar, né, do 1S2, 2S2, 2P10. Você vai fazendo essa diferenciação por níveis e subníveis eletrônicos, né? Mas, a nível de tabela periódica, você só precisa saber isso aqui, tá? Basicamente, você tem que saber diferenciar famílias de períodos, se encontrar aqui, e geralmente você mata muitas questões na UERJ, tá legal? Posso falar algumas outras propriedades da tabela periódica? Sim. O que é interessante você saber de cara de tabela periódica, que são propriedades que anos anteriores já foram cobradas na UERJ, tá legal? Você tem que saber a questão do raio atômico, beleza? Pô, o raio atômico, sim, o raio atômico. Conforme, beleza, vai aumentando, né, igual eu coloquei aqui, o número de famílias, né, e conforme vai aumentando o número de períodos, nessa sequência, de cima para baixo e da direita para a esquerda, aumenta-se o raio atômico. Como é que eu gravo isso, professor? Professor, o frâncio, aqui, ó, o frâncio é o elemento na tabela periódica que tem o maior raio atômico. Ou seja, o raio, a distância que ele tem, tá, dentro daquele átomo, dá suas camadas eletrônicas. Então, o frâncio é a sua referência para raio atômico, que, de forma geral, cresce de cima para baixo, da direita para a esquerda, beleza? Outra propriedade, né, é a eletronegatividade. Como assim, professor? Eletronegatividade, beleza? É a capacidade dos elétrons de atraírem, né, de atraírem os elétrons para si. Eletronegatividade. Ela é uma propriedade que se comporta a níveis de entendimento de tabela periódica no sentido oposto, tá? Então, o elemento na tabela periódica que tem a maior eletronegatividade, que quer mais, assim, buscar elétrons para se estabilizar, é o flúor, ok? O flúor. Então, você vai entender que como cresce a eletronegatividade na tabela periódica? Ela vai crescer de baixo para cima, né, porque o flúor está aqui, então, nas famílias, cresce de baixo para cima, e no período, cresce da esquerda para a direita. Então, cresce assim, beleza? Professor, mas por que são importantes essas setinhas? Te digo, né? Por que? Se eu tenho esse elemento aqui, que é o zinco, e eu tenho esse elemento aqui, que é o ferro, eu, por essa regra que eu estou te mostrando, ambos estão no mesmo período, ok? São famílias diferentes, mas no mesmo período. Eu posso te dizer que o zinco tem uma maior eletronegatividade do que o ferro, porque eles estão de baixo para cima, no mesmo nível, só que dentro do período, ele, o zinco está mais à direita do que o ferro. Então, o zinco possui uma maior eletronegatividade. Em relação ao raio atômico, seria o oposto, né? Eu posso dizer que o ferro tem um raio atômico maior que o do zinco, porque ele está mais à minha esquerda do que o zinco. Deu para entender um pouquinho disso? A eletronegatividade, ela é essa característica, né? De você atrair os elétrons, né? De você ter essa afinidade eletrônica. Inclusive, a afinidade eletrônica, né? Ela vai crescer nessa mesma direção. O que seria essa afinidade eletrônica? Que também, por vezes, é citado na UERJ. É a questão do elemento, ele querer alcançar a estabilidade. O que é estabilidade, né? Quimicamente falando. Os átomos, né? Eles buscam estar com as suas camadas eletrônicas completas. Então, se ele tem uma camada eletrônica que comporta dois elétrons, ele vai buscar esses dois elétrons para ficar completo, para ele ficar estável. O que isso significa? Por exemplo, eu tenho aqui o hidrogênio, que ele tem uma camada que comporta dois elétrons. Qual o exemplo que ele quer? O exemplo dele é o hélio. O hélio tem dois elétrons, ele está com a sua camada cheia, repleto. Beleza? Então, o que o hidrogênio precisa para se estabilizar? Ele precisa ganhar um elétron, porque ele só tem um e tem um espaço vazio. Beleza? Nesse mesmo exemplo, eu tenho o lítio. O lítio tem um número atômico 3. Então, ele tem uma camada repleta, com dois elétrons, ele tem uma outra camada, né? Que comporta oito elétrons, só que ele só tem um. O que é mais fácil? Ele ganhar sete elétrons ou ele perder um elétron? É mais fácil perder um elétron, né? Então, qual é a tendência do lítio? O lítio, a tendência é que ele doe um elétron para que ele fique estável, para que ele alcance a configuração eletrônica do gás nobre hélio, que é o principal objetivo. De igual modo, acontece com todos esses demais elementos, né? De modo que a gente pode dizer para você que os elementos da família 1A, da família 2A, da família 3A, com certeza eles vão querer doar ali os seus elétrons. Na família 4A, repara, se eu tenho ali oito elétrons como sendo o padrão, quatro elétrons está no meio, né? Então, eles buscam as ligações, muitas vezes que eles vão compartilhar, tá? Então, eu vou compartilhar os elétrons, inclusive o que vai dar nome à família é a família do carbono, que é o elemento orgânico, né? De grande importância que faz o compartilhamento, aquelas imensas cadeias carbônicas. Em seguida, a gente tem o silício, né? Que, inclusive, é muito citado em provas, porque o silício tem também essa propriedade de formar imensas cadeias que, semelhante ao carbono, servem para propriedades específicas, que é interessante. Do nitrogênio, que tem cinco elétrons na última camada, até o flúor, imagina, eu tenho cinco, seis ou sete elétrons. É mais fácil eu receber a doação de elétrons desses caras aqui que querem doar para que eu fique estável e eu alcance a estabilidade eletrônica que os gases nobres, que é a família 8A, possui. Perfeito? Isso é importante. Essas noções básicas aqui, elas vão entregar para você uma noção bem geral sobre a tabela periódica. Eu aconselho que você veja outras propriedades, veja outras questões, tá? Por exemplo, a gente tem aqui o oposto da eletronegatividade é a eletropositividade, que vai ser o inverso da eletronegatividade. Logo, eu vou ter, sendo o flúor, o elemento mais eletropositivo. Então ele vai crescer da direita para a esquerda e de cima para baixo. A UERJ muitas vezes brinca com isso. Ela faz com que você se identifique dentro da tabela periódica essas situações, beleza? Então dê uma olhadinha nisso, dê uma olhadinha em outras propriedades como afinidade eletrônica, energia de ativação, tá? Que também são citadas nesse contexto. E essa apresentação breve, você precisa entender e observar na tabela periódica, tá? Tabela não é para gravar. É óbvio que você pode e deve saber alguns nomes dos elementos, onde que eles vão estar aqui alocados, né? De repente você sabe que a família 1A é a família dos metais alcalinos, dos metais alcalinos terrosos, a família 2A e assim por diante, né? Família do boro, do carbono, família dos calcogênios, dos aloagênios. Você sabe alguns nomes, né? Mas você não precisa gravar isso aqui. A tabela é para você consultar e ela vai estar sempre no final da prova, tá? As principais informações é você saber se localizar e fazer a comparação entre elementos para que haja, então, a possibilidade de ligação ou não desses elementos. E, havendo a ligação, se vai ser uma ligação iônica, uma ligação covalente, uma ligação molecular, como isso vai estar tratando ali dentro, ok? E aí, entendendo as propriedades, como elas estão aqui selecionadas pela IOPAC, né? Que é o instituto que vê todas essas normas aqui da parte da química, né? Ela vai estar organizada bem para você. Lembrando que a tabela periódica começou a ser organizada por Mendeleev, o cara que fez isso já há mais tempo atrás, começando basicamente organizando ali os seus elementos de forma bem simples e hoje a gente tem essa estrutura aqui mais robusta e que a cada dia está sendo mais atualizada porque sempre aparecem elementos químicos novos, tá? Então, vai ter sempre alguma coisa aqui mudando. Então, entenda isso, dê uma estudadinha em propriedades, pegue questões que a prova da UERJ gosta muito, né? De citar detalhes aqui da tabela periódica, eu tenho certeza que com isso que eu te passei aqui, com mais alguns ajustes, um pouquinho de estudo, resolvendo questões, toda questão que cai de tabela periódica, você vai acertar.